Música Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo, vamos lá? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Isso aí é a Praça Madri, aquela lá, Avenida Afonso Queiroz, subindo lá no bairro Sebastião Amorim. Lá o bairro, como é que chama aquele bairro lá? Eldorado, Bela Vista, tudo ali pra cima. Olha que... sim, Eldorado, Boa Vista, é Boa Vista, não é Bela Vista, é Boa Vista. E aí vai mostrar a região sul da cidade, mas o importante é lá no céu, que ainda continua com fumaça. Olha lá pra você ver. No final, lá no horizonte, tá enfumaçado. Muita fumaça ainda nos céus aqui da nossa região, da região sudeste do Brasil, na região central do Brasil, no centro-oeste do Brasil. Muita fumaça ainda, fumaça que vem de todo lado. É queimada no interior de São Paulo, é queimada na Amazônia, é queimada não sei mais aonde. E aí essa fumaça se espalha pelo Brasil afora e não é brincadeira, não. Não há nenhuma previsão de chuva, por enquanto, pelo menos até terminar a primeira quinzena de setembro. Já imaginou isso? Pelo menos cinco meses e meio a gente já tem garantido que não chove aqui na nossa região. 27 graus agora, a máxima pode chegar a 29, a umidade relativa do ar registrada neste momento é de 38%. O viés de baixa vai baixar dos 20% hoje no meio da tarde, hein? A umidade relativa do ar. Se você sentir dor de cabeça, nariz seco, náusea, é a umidade relativa do ar. E você é susceptível aos resultados disso, ou às consequências disso. Aí o que você vai fazer? Beber muita água e não fazer nenhum esforço. A Carmo do Paranaíba e João Pinheiro, também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Arroba Gui Boaventura, tá? Aí ó na tela. O meu e o da NTV. O meu é arroba Gui Boaventura, vai lá e me segue lá. E tem o arroba NTV, Patos de Minas, também é o Instagram aqui da NTV. Siga a gente lá, combinado? E aqui você, mandando a sua mensagem através do 999474515, você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito inteiramente para você e para quem participa durante toda a semana. Na sexta-feira, conhecido também como amanhã, nós vamos sortear um kit com produtos Copartes, uma caixa com produtos Semil e uma garrafa térmica da Clínica Odontológica Medic+. Amanhã tem música com Batman e Robson. E o Robson é daqui de Patos de Minas, hein? Amanhã tem música sertaneja aqui no nosso programa. Confira agora os destaques do programa de hoje com a dona Yandra, na tela. Pode rodar. Três suspeitos de roubar veículo em Patos de Minas são capturados em cerco policial. Acusado de matar homem e ferir sua namorada foi julgado e absolvido. Acusado de tentar matar desconhecido por desentendimento em bar será julgado hoje. Detentos que fugiram de viatura policial na Grande BH foram recapturados pouco tempo depois. E acidente é registrado em Guimarães. Ao vivo nós vamos falar do lançamento do projeto Chame a Frida para atendimento a vítimas de violência doméstica em Patos de Minas. Esse é um assunto que não para de render, né? Não para de render. Um assassinato aqui, uma agressão ali, uma ofensa acular. E assim nós vamos tocando a vida aqui em Patos de Minas, terminando o Agosto Lilás. Essa é a última semana do Agosto Lilás. E a gente vai falar sobre a Frida, né? Que vai servir para, ou que serve para socorrer as pessoas que estão sendo submetidas à violência doméstica. Certo? Abrindo o programa de hoje, eu vi a Laísa chegando aqui, a Laísa Santos chegando aqui, ela é a rainha dos abraços. Está ali os dois, o rei e a rainha dos abraços ali. O Edmundo e a Laísa. Eu quero mandar um abraço para a Elza Gersonita e para o neto dela, o Vitor Gabriel, lá no bairro Sebastião Amorinho. Um abraço aí para vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Certo? Então tá bom. Cadê a Yandra? Vamos começar com as informações desta quinta-feira, dona Yandra. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. Olha só, quem acompanha o programa aqui todos os dias, viu que nós noticiamos um acidente no final de semana, no domingo, na BR-365, onde um caminhão carregado com combustível caiu lá no Ribeirão Bagagem. E aí, somente na segunda-feira, esse veículo foi resgatado. E naquele momento, nós noticiamos aqui que houve derramamento de óleo diesel, né? Infelizmente, duas pessoas morreram, ficaram presas lá as ferragens na cabine, ficaram submersos com os corpos e o veículo foram resgatado ali na segunda-feira e houve derramamento de óleo diesel. E em decorrência desse fato, desse acidente, Guiacopaz informou que interrompeu a captação de água para a cidade de Estrela do Sul, localizada a cerca de 160 quilômetros aqui de Patos de Minas. E isso, essa interrupção aconteceu somente ontem, já há vários dias após o acidente que aconteceu no domingo. E essa interrupção aconteceu devido a um derramamento de óleo no Ribeirão Bagagem. Para garantir o fornecimento aos moradores da cidade de Estrela do Sul, caminhões-pipas têm sido usados para o suporte nesse abastecimento. Desde então, os monitoramentos são frequentes e têm sido realizados pelos funcionários da Copasa, que afirmam que a empresa está verificando pequenas alterações no manancial que podem atingir a estação de tratamento de água. E suspenderam, então, a captação por questão de segurança. Equipes operacionais seguem também monitorando o cenário, realizando rigorosas análises durante o tratamento de água para assegurar que mantenham os padrões e possibilitando o abastecimento e garantindo também saúde para todo mundo. A gente tem informação também que arrumaram uma espécie de barragem lá nesse Ribeirão na tentativa de impedir que esse óleo diesel, esse combustível continue derramando, levado pela correnteza do rio. E aí nós questionamos a Copasa se tem interferência em relação a esse episódio com o abastecimento aqui na cidade. A Copasa disse que não, que o abastecimento em Patros de Minas está normalizado, que o Ribeirão, o manancial, não tem acesso, não encontra com o rio Paranaíba, por isso, então, não tem nenhuma questão afetada devido a esse acidente. Mas, Gui, a gente sabe que é um alerta para o que pode vir a acontecer na nossa cidade, já que nós temos aqui pontes ali na BR-365, já vimos acidentes ali nessas pontes e pode acontecer isso também na nossa cidade. Por isso, Gui, você sempre fala, né, sobre essa necessidade de ter um plano B para evitar que isso aconteça em Patros de Minas, né, Gui? Volta, né? Gui, eu sigo aqui falando de mais informações em relação ao acidente. Um acidente fatal foi registrado ontem à noite na BR-262 em Campos Altos. Esse acidente envolveu um caminhão e uma carreta. A informação é de que o condutor do veículo preto com placas de Belo Horizonte, homem de 40 anos, apresistava de escoriações, dor no rosto, foi atendido pela equipe de suporte básico do SAMU, transferido para a cidade da casa de IBA, e o outro condutor do veículo branco, homem de 60 anos, natural de abadidos dourados, mas que morava em Monte de Carmelo, foi ejetado da cabine, provavelmente não usava cinto de segurança, e aí, então, infelizmente, ele faleceu no local. O caminhão, que é esse veículo de cor branca, era carregado com perfis metálicos, seguia sentindo o triângulo mineiro e apresentava vazamento de combustível, permaneceu na pista. Os militares fizeram, inclusive, isolamento da bateria, para evitar alguma explosão, já que teve esse derramamento de óleo. E a carreta também saiu da pista, também apresentava vazamento de combustível, e os bombeiros fizeram a prevenção ali, para evitar o possível incêndio. E o local ali chegou a ser isolado, a Polícia Rodoviária Federal esteve lá e registrou a ocorrência. Para finalizar, a gente tem uma informação da cidade de Frutal, um líder religioso que foi preso lá na manhã de hoje. A informação é de que ele usava da fé para abusar sexualmente de mulheres, adolescentes e crianças. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil, prendeu esse homem durante a operação Voto de Silêncio, coordenada pelo delegado Bruno Giovannini de Paulo, e ao todo ele é suspeito de pelo menos seis estupros. Mas a Polícia Civil acredita que mais vítimas podem ter sido envolvidas nesse fato. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas temem em denunciar, mas a operação segue. O advogado de defesa, doutor Ricardo Rocha, disse que desconhece as provas apresentadas pela Polícia Civil e que as acusações são fruto de uma rivalidade por conta de pontos de culto. Além da prisão, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Foi localizada, inclusive, uma arma de fogo, além de documentos que comprovariam o crime. E a gente segue acompanhando aí. A informação é que a vítima mais nova tem nove anos. Por enquanto é isso, Vinho. Isso aí é um negócio assim que não dá para você entender, né? Eu, na minha opinião ainda, eu acho que as pessoas que usam determinados artifícios para cometer o crime, como a pessoa usar, não é da religião, porque religião eu nem sei se, sabe... Bom, mas usar da fé das pessoas. Fé é um negócio, assim, muito sensível. O tamanho dela é só cada um que tem essa fé, que sabe. E tem gente que tem uma fé muito grande, que confia muito nas coisas, e passa, a sua fé passa essa confiança para outras pessoas que abusam dessa confiança em função da fé. Isso tinha que ser um crime gravíssimo. Isso tinha que ser um crime, assim, que a pena começava com 25 anos. E ele vai pagar por um estupro normal. Se pagar, se for declarado culpado pela justiça, vai pagar por um estupro normal, por um crime normal, um crime comum, com a pena pequena. Sabe, essa coisa de... Principalmente quando fala... Não, contra qualquer moleque, de qualquer idade. Ela estava falando de uma de 80 e tantos anos, que foi estuprada, né, me parece que em Belo Horizonte. E aí chega falando de uma menina de 9 anos apenas. Uma criança, ela não tem como se defender. Sabe, uma criança, ela não tem como... E ela é fácil, seduzida com muita facilidade. Você faz um tipo de coisa... Isso é horroroso, sabe, esse tipo de crime é um crime horroroso, um crime que não dá para a gente tolerar de maneira nenhuma. Não dá para entender, não dá para tolerar. Não dá para nada. E aí o que a gente fica querendo é que tenha pena. Qual que é o outro remédio? Ah, não. A gente é pena... Aumentar a pena não resolve. Mas o que que... Perdão. Mas o que que resolve, cara pálida? Se aumentar a pena não resolve, faça alguma coisa que você conheça. Você que é deputado, você que é senador, você que é político, faça alguma coisa que resolva, então. Se não é aumentar a pena, o que que é? Ah, tem que fazer... Então faça. Não precisa de ficar divulgando. Faça, ponto. Porque eu acho que é isso que a sociedade espera. Está muito violento isso aí. Essa parte fraca da sociedade, que a gente chama de parte fraca, fraca fisicamente, fraca, às vezes, socialmente, por uma questão cultural, né? A parte da mulher, por exemplo, que eu, na minha opinião, é uma mulher muito forte. E a mulher tem ganhado terreno aí, que, sabe, que nem ela sonhava que ganharia, ela ganhou por mérito da mulher, por mérito da força das mulheres, da união das mulheres, né? Ela ganhou esse terreno aí, mas, da visão da mulher, eu penso que essa situação aí, é uma situação terrível, né, Ana? É verdade, Gui. Inclusive, para reforçar essa força que a gente sabe que a mulher tem, a gente vem falar hoje também desse projeto Chamei a Frida, daqui a pouco é a Natália Perso, mas a escrivante de polícia vem ao programa. E aí, Gui, você citou esse caso aí, na realidade não foi em Belo Horizonte, foi em Sete Lagoas, um homem de 32 anos é o suspeito de cometer esse crime contra essa idosa de 86 anos e ele está preso. A gente segue aqui acompanhando todas essas informações. Ok, Ander, obrigado. Agora é hora de falar da Propé Calçados. Aqui comigo, meu amigo Edmundo, o rei do abraço. Fala, Gui. Aí, também aqui, né? Tem que abraçar mesmo, né? Tem que abraçar o povo mesmo, porque o povo é gente boa. Nós aqui gostamos de um abraço, viu? Isso aí, é. Quer deixar a gente satisfeito, manda abraço para a gente. E eu gosto de mandar também. Eu também. Vai lá, compra lá, pede abraço e nós chegamos aqui. Eu mando abraço aqui para todo mundo. Vai lá, Luiz aí. Boa tarde, pessoal de casa. Gente, tudo bem? Então, gente, vem aqui mostrar para vocês hoje ótimas novidades que chegaram nas lojas Propé Calçados. Vou começar mostrando, gente, esses sapatênis da marca Pegada. Um sapatênis todo em couro, com detalhe de elástico aqui. Então, é só colocar o pé. Essa parte de baixo é toda em MVA. Então, traz um amortecimento, traz um conforto a mais aí para o seu uso no dia a dia. E sem falar, gente, que essa opção está muito bacana, está muito linda, muito elegante com esses detalhezinhos aqui, né? E para quem já prefere uma coisa mais versátil para o dia a dia, para usar aí no final de semana, olha que bacana também essa sapatilha da marca Pegada que chegou para a gente. Olha que cor. Está muito em alta essa cor aqui, né? Esse areia. Toda costuradinha por baixo. Soladinho emborrachado também. Ela também é um modelo todo de couro com palmilho especial por dentro, né, gente? Então, super confortável e combina com tudo. E, gente, vou mostrar essas opções aqui agora, né? Da Anacapri e Arezzo que chegou para a gente também. Olha esse tênisinho casual feminino que chegou para a gente. Está top demais essa opção. Soladinho mais alto que está usando agora. Também a parte de baixo toda emborrachadinha. Ela é toda acolchoada aqui, né? Acolchoadinha. Então, ela é super confortável. Bem leve também essa opção e dá certo com tudo, né, gente? E, por último, vou mostrar essas duas opções aqui, gente, que está top demais mesmo. Esses dois tênisinhos aqui da marca Arezzo com aquele material quinite, né, gente? Que é aquele material estilo meia, né? Que é mais fácil de calçar. Detalhezinho aqui de elástico, ó, para facilitar a calçar também. Super leve. Antiderrapante embaixo também. Então, opção super bacana, viu, gente? Então, não perde tempo e já passa a uma das lojas pro pé calçados. Três lojas em Patos de Minas. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329, Rua dos Caetés, do bairro Alvorada, 859. E no mais novo endereço, né, na Praça do Mercado, no centro. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Dividimos até cinco vezes e estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. E não pode falar um abraço, né, Gui? Não pode falar de jeito nenhum. Vamos dar um abraço especial aqui, ó, para Maria Márcia e para o José Sebastião, lá do Vila Garcia. E também para a Dona Maroca, lá na rua Oscar de Souza. Para você também, meu irmão. Para você também. Até mais. Olha, como vimos ontem, uma grande operação foi realizada aqui em Patos de Minas para prender os suspeitos de um roubo. Os bandidos chegaram... O roubo foi ali próximo à ponte do arco, né? E os bandidos chegaram a trocar tiros com a polícia. Conforme havíamos falado, todos os suspeitos agora estão presos. Eles trocaram tiros com a polícia lá na estrada do Chumaré, né? Já ali perto do Arraial dos Afonsos, saindo para 365, naquela região ali. E a polícia fez ali ontem uma grande operação, inclusive com a participação do Pegasus, que é o helicóptero que veio de Uberlândia para reforçar isso aí. E a polícia saiu para resolver o assunto. e resolveu. Põe na tela. O roubo de um veículo próximo à comunidade de Boa Sara na última segunda-feira deu origem a uma operação tensa da polícia militar. Após o roubo, o veículo com os suspeitos foi localizado na região da estrada do Chumaré, que interliga a MGC 354 a BR-365. Nós recebemos informações que esse veículo saveiro teria sido visto transitando ali nas imediações ali da estrada do Chumaré, Cangeranas, em troncamento com a BR-365. Então, na data de ontem mesmo, as equipes imediatamente deslocaram para o local para a realização do cerco e bloqueio. Em dado momento, a equipe que se posicionou ali no trevo visualizou o veículo saveiro que havia sido tomado de assalto, determinou que o condutor parasse, sendo que dois condutores, dois indivíduos no interior do veículo e um na carroceria, sendo que um indivíduo efetou disparos contra a guarnição e a guarnição, para revidar a injusta agressão, também efetuou disparos de arma de fogo. O veículo furou o cerco, vindo a colidir contra um barranco e evadiram na mata. E os militares conseguiram abordar o indivíduo que estava na carroceria da caminhonete, sendo constatado que ele havia sido alvejado na perna e que ele portava também uma pistola calibre 7,65. A megaoperação da Polícia Militar contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, e também da Polícia Militar Rodoviária, para tentar prender os dois bandidos a troca de tiro com a Polícia Militar ali na região do Arraial dos Afonsos. Essa operação que contou também com o helicóptero Pegasus, que veio de Uberlândia. A Polícia Militar, então, com toda essa ajuda e essa operação montada, conseguiu localizar um dos suspeitos na região ali de Arraial dos Afonsos, dentro de uma mata ali a qual ele estava. O outro suspeito, esse foi localizado na área urbana de Patos de Minas, no bairro São José Operário. Durante essas diligências, a gente tomou conhecimento que esses indivíduos estariam ali nas proximidades ali do Arraial dos Afonsos, transitando ali pelas estradas e sinais. Então, a gente mobilizou um esforço muito grande, com o apoio das equipes de recobrimento, o apoio do Pegasus, o apoio das equipes da Polícia Rodoviária, e a gente conseguiu agora, no período da tarde, efetuar a prisão dos outros dois autores que haviam evadido, estavam homiciados em região de mata, passaram a noite toda no mato, e nós logramos esse localizar e fazer a prisão desses outros dois autores. Então, o veículo foi recuperado e todos os autores foram presos. A Polícia Militar conseguiu prender os três envolvidos. Ambos são conhecidos no meio policial. Nós temos alguns que são aqui de Patos mesmo e temos um que é de Coromandel, da região de Coromandel. São indivíduos já conhecidos no meio policial, inclusive dois deles com utilização de tornozeleira letal. Pois é, né? A polícia já sabia quem era. Ontem à tarde, a gente já sabia que a polícia... A polícia tinha todas as informações a respeito de quem era. Falamos ontem com a polícia acompanhando aqui no nosso programa o trabalho que foi feito lá naquela região ali de Arraial dos Afonsos com helicóptero, né? Que foi... Que veio de Uberlândia para ajudar nessa caça. Esses elementos não poderiam fugir. Claro que não poderiam fugir. Foram abordados pela polícia e mandaram bala na polícia. São abusados, né? São elementos perigosos. E eles demonstraram isso ao enfrentar a polícia da maneira com que enfrentaram. Só que é aquele negócio, né? A polícia muito bem preparada. O comandante apertou lá os seus botões e botou todo mundo na cola desse pessoal aí. Uma grande operação foi realizada e a polícia logrou êxito aí. Teve sucesso nessa operação. Prendeu todo mundo. Ponto final. Está todo mundo no Chilindró. Vai pagar agora pelo assalto porque tomaram um carro de assalto e foi o que originou todo esse entreveiro. Tomaram um carro de assalto e depois enfrentou a polícia. Foi preciso dessa grande operação aí mais eficiente da polícia militar para prender esses três elementos aí. Ponto final na história. Vamos prestar contas agora para a justiça do que fizeram. É isso? Se tiver mais algum detalhe a gente conta para você aqui. Hora de falar da ótica de NIS. Põe na tela. Pode rodar. Aniversário ótica de NIS. Compre sua armação e ganhe as lentes. Uma promoção assim você vai querer contar para todo mundo. Nossa! Já começou! Ah, eu não acredito. Ei, você viu isso? Compre armação e ganhe as lentes. Uou! Já começou! E é demais! Ah, não acredito. Compre armação e ganhe as lentes. É isso mesmo. Compre armação e ganhe as lentes. Aniversário ótica de NIS. Imperdível. E aqui comigo a Laísa Santos. Tudo bem, Laísa Santos? Tudo bem. A rainha do abraço. Rainha do abraço. Isso aí. Gostamos de abraçar, né? Gostamos, gente. Abraçamos todo mundo. É a nossa forma de agradecer, né? E se alguém quiser mandar alguma coisa para a gente mande um abraço. Manda um abraço. Abraço, sempre bem-vindo, né? Acalma todo mundo, deixa todo mundo mais unido. Então, a gente gosta de retribuir aí a confiança de todos vocês e o carinho com um abraço especial aqui no programa que eu sei que vocês sempre gostam muito. Mas, pessoalmente, também a gente dá, né? Só no programa. Verdade, verdade. Claro. Abraço em todo momento é especial, né, gente? Melhor que abraço, não. Melhor que abraço, não. Um complemento para o abraço aí é super promoção, super desconto. E nisso aí eu vou falar para vocês. A Diniz é especializada, viu, gente? Vocês já conferiram aí no VT que a gente tem a nossa super campanha, né, de aniversário, Diniz, que você comprando armação, né, a partir de R$3,99, se o seu grau é até 2, para perto ou para longe, você ganha uma lente com antirreflexo. E aí, agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de armações aí para vocês estarem garantindo essa promoção e no final eu vou falar de mais uma promoção para vocês. Já vou pedir aqui, né, nosso modelo, nosso... Estou aqui, pronto. Modelo oficial da Diniz para poder... Ah lá, ó, cliente Diniz com ombro de Diniz. Pronto para em condições dele. Não, todo mundo comprando a Diniz. Todo mundo. O que você quer que eu mostro aí? Vamos começar com essa super armação. Vamos lá. Conta da leveza dessa peça também para o pessoal. Levinha. Gente, um óculos extremamente verde. Agradável. Uma armação diferenciada. Verde. E o da Jaguar, esse tom que está aí bem bonito, bem despojado, traz um verde que ele fica ao mesmo tempo que está elegante, também traz uma modernidade a mais. E detalhe, se você fizer a sua lente com escurecimento ao sol, você vai ver o diferencial ainda que essa peça vai trazer a mais para você. como eu falei sobre a leveza, gente, além de leve, ela é super confortável e resistente. Muito bem. Mostra a resistência para o pessoal. Mostra aqui, ó. É esse preço aqui, mas tem desconto. Tem desconto. Quem vai no programa do Gui, quem chega lá na loja e fala que foi pelo programa do Gui, tem um super desconto. Tem desconto e você divide. Até 10 vezes sem juros. Muito bem. Então, vai lá. Olha aqui. Armação bacaninha. Tem mais aí? Tem um óculos de sol. Hoje, é tudo verde. É tudo verde, é. Modelinho de óculos de sol, gente, esse aqui está com super desconto. Podia ter trazido preto e branco, verde. Ah, não. É diferenciado. Para o palmeirense. É, verdade. Vamos lá. Gente, 10 vezes de 36 reais. Isso é o preço normal. Quem fala que vai pelo programa, lembrando, tem desconto. Nossa, esse aqui é extremamente confortável. Confortável. Além de ele descansa muito a visão. Então, para você que dirige aí muito. E é bonito, né? Os óculos. É super diferenciado. É verdade. bacana que a armação dele é um translúcido fosco, né? Então, traz uma cor bem diferenciada mesmo. E agora, os modelinhos femininos. Gente, vou mostrar aqui para vocês. Trouxe esse modelinho de armação aqui. É da linha Platini. Por que eu trouxe essa peça? Muita gente fala assim, Aísa, eu quero um óculos delicado, mais um metalzinho, mas eu não gosto daquela plaquetinha que incomoda. Essa armação aqui, não sei se dá para focar aí um pouquinho mais para o pessoal de casa ver, ela tem a plaqueta anatômica. Então, ela traz um designer aqui que vai encaixar melhor na sua nasal. Então, vai trazer um conforto totalmente diferenciado aí para você. Além de delicado, ele vai ficar super confortável. Detalhezinho no leve gatinho que eu sei que vocês gostam, né? Que realça ainda mais aí a beleza do seu olhar. E essa armação, ela também tem um preço muito especial. 10 vezes de 42 reais. Gente, agora, para quem quer fazer o óculos de sol, para usar ele somente como de sol ou se você tem grau, tem a opção de fazer a lente de sol com grau. Esse óculos da linha Vogue, nesse tom tartaruga, né? O famoso Demi, que o pessoal gosta bastante. É uma cor que combina com tudo. Fica um óculos bem imponente e super confortável a coloração aqui da lente. Vocês podem ver que ele acompanha muito bem o desenho da sobrancelha. Isso faz com que levante mais o seu olhar. Então, a pessoa não está vendo os seus olhos, mas consegue perceber no designer da peça que ela acompanha muito bem o designer e o desenho do seu rosto, os traços, né? Que você gosta de estar mostrando aí no seu dia a dia. Gente, essas são algumas opções. A gente vai estar disponível tanto lá na loja, nas redes sociais, no nosso WhatsApp para te mostrar várias opções de óculos como armação e óculos de sol. E sobre a promoção que eu falei que eu iria contar para vocês aqui no final é sobre a promoção da nossa Semana Zaz. Todas as lentes Zaz com 50% de desconto. Está com dúvida? Manda um oi para a gente no WhatsApp. O telefone é 349-8442-4746. E também dá uma passadinha nas nossas unidades, Diniz. Aqui em Patos de Minas a gente está localizado na rua Major Gote, número 894. E também tem lá em patrocínio na Avenida Rui Barbosa, número 173. Quem vai na Diniz, vocês já sabem. Abraço super especial de hoje vai para a Dona Maria Leontina Soares, lá do bairro Sebastião Amorim, para Valdete Gomes Soares de Oliveira, do bairro Alfonso Queiroz, e para Alice, lá do bairro Jardim Panorâmico. Gente, é sempre um prazer receber vocês lá e eu vou ficar aguardando cada um de vocês lá também. Abraço para você também, Gui. Para você também, Laísa. Obrigada. Até mais. Até. Olha, o acusado de matar um homem e ferir a sua namorada em 2018 no bairro residencial Gramado foi julgado ontem. Ele foi absolvido. Põe na tela. Giovanni Belisario da Silva, de 30 anos, foi julgado na tarde dessa quarta-feira aqui no Fórum Olímpio Borges. Ele era acusado de matar Gabriel Moreira da Silva em setembro de 2018. Graciele, que era a namorada da vítima, chegou a receber uma facada no rosto, mas ela sobreviveu. O caso aconteceu em 2018, em setembro de 2018. Conforme apurado, o réu participava de uma festa na casa de uma mulher chamada Cássia, que ficava próxima à residência de Graciele. Graciele, que estava lá com seu namorado Gabriel. Gabriel chamou a polícia em razão do som alto da festa. A polícia compareceu ao local, pediu para que o som fosse abaixado, o que foi feito de imediato, e a polícia saiu do local. Logo após a saída da polícia, o som foi novamente aumentado. Gabriel solicitou a presença da polícia mais uma vez, que retornou, mas desta vez apreendendo o som da festa. Os participantes ficaram revoltados, os participantes da festa foram até a casa de Graciele, começaram a desferir murros, murros e pontapés no portão da casa. Gabriel e Graciele ficaram com medo e tentaram evadir da casa, mas infelizmente foram surpreendidos pelo réu, pelo acusado, que estava com uma faca. Ele chegou a dar uma facada em Graciele, no rosto, ela caiu ao chão, depois recebeu alguns pontapés de outras pessoas que estavam ali. Gabriel recebeu uma facada no peito e faleceu no local. O réu estava sendo acusado de homicídio, qualificado por motivo fútil, e também de lesão corporal em relação a Graciele. Na tarde desta quarta-feira, ele foi absolvido e não recebeu nenhuma pena em relação aos fatos. Está sendo julgado neste momento Everton Aurélio Julião Telles, acusado de tentar matar Lucas Renilson de Almeida Falcão. O crime aconteceu na madrugada do dia 20 de janeiro deste ano, num bar na rua Caetés, lá no bairro Caramuru. De acordo com o Ministério Público, a vítima estava em uma mesa com a companheira e mais um casal. Quando o Everton chegou perto e pediu um isqueiro e iniciou uma discussão com a mulher. Nesse momento, Lucas interferiu e pediu para que o Everton desse licença. Em seguida, Everton disse que não ia dar licença, pegou uma faca que estava em sua cintura e golpeou Lucas diversas vezes. Segundo o Ministério Público, o crime foi praticado por motivo fútil uma vez que o acusado tentou matar o Lucas por mero desentendimento. Além disso, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que foi de surpresa. Agora, não precisa nem de falar. Motivo fútil, não precisa nem de falar. Essa é uma qualificadora que não cai num caso desse aí, num julgamento, de maneira nenhuma. uma barbaridade dessa. Aí o cheito sai para a noite e aí pede o isqueiro emprestado a uma pessoa e dali surge uma briga que sai facada que é para resolver na faca. Olha que fato importante aconteceu naquele momento que isso precisa ser resolvido na faca. No tiro, no tapa. Absurdo, né? Hora de falar para você do Bela Torre Aquaparque. Atenção, patos de Minas e região. Nossa diversão está prestes a se tornar realidade. E para falar mais aqui comigo, a Esther. Chega para cá, Esther. A Esther é a garota propaganda. Mostra a Esther aqui, ó. Tudo bem com você, Esther? Sim. O que aconteceu? Que você sumiu daqui, Esther? O negócio escala, eu não sei. Não é? Você está estudando, você está fazendo o que sério? Terceiro. Atrapalha a gente mais, né? Gasta o horário da gente. Você tem que ir lá, ficar lá amanhã. De manhã ou à tarde você estuda? De manhã. Você fica lá amanhã inteira e chega de tarde tem que fazer dever de casa. É um sofrimento danado, né Esther? Sofrimento e ainda é ruim. É ruim? Você não gosta não? Não. Eu também não gosto não. Não posso falar não porque eu também não gostava de jeito nenhum. Mas enfim, tem que fazer, né? É. Então, mas você está indo bem lá na escola? Estou. Está? Estou. Então está ótimo. Isso aqui é importante, certo? É. Pode não gostar, mas tem que ir bem na escola. É isso. Não é isso? Tem que fazer direitinho. É. Não é isso? Vamos falar do Aquapark? Bora. Então, abre aí o Mexando Aquapark. Vamos ver. Bela, estou de Aquapark. Chegou aqui em Pato de Minas. Você que ainda não garantiu essa cota, não perca tempo porque está incrível. E você que ainda não garantiu, corre e garanta. Muito bem, Mário. Chega para cá, chega para cá, Priscila. O Mário... A Esté já está me substituindo. Não, se não fosse ela aqui com esse tanto de tempo que você sumiu, aí tinha danado tudo, né? Ela que segurou as pontas aqui. Obrigado, Esté. Obrigado. Você sumiu, o que foi? Está morando em Pátios ainda? Está. Não, estou morando em Pátios. O que foi? A gente viajou aí para procurar parcerias, né? É. É, porque nós estamos prestes a inaugurar, nós vamos inaugurar em dezembro, e estamos buscando parcerias. Inclusive, quero falar aqui sobre uma das parcerias que nós estamos fazendo, é que nós vamos fazer a piscina com ondas. E quem fabrica a piscina com ondas também fabrica simulador de surf. E aí a gente está buscando essa parceria para cá para trazer mais um entretenimento para... Mais uma modalidade. Mais uma modalidade. Tu imagina, eu fico imaginando o seguinte, daqui a uns anos, o pessoal aqui de Pátios e Minas vai estar disputando com Medina. Sim, eu sou o primeiro, vou lá treinar lá para... Não, você é surfista, você já surfou. Não, mas eu... Eu sei que você é cantor, agora surfista... Não, mas isso a gente aprende. Eu sou um bom aluno. É, um bom aluno. Inclusive, nós vamos ter, se confirmado essa parceria com o simulador de surf, nós vamos ter realmente uma escola de surf no local. Muito bem. Dentre todas as novidades que já foram apresentadas, essa é mais uma. Claro, tubo água radical, tubo água familiar, lazy river, né? Apartamentos, chalés, piscina com ondas, o bar molhado. Então, o nosso parque, ele está incrível. Priscila, fica mais fácil agora? Você tem mais um argumento de venda aí. Uai, agora melhorou mais ainda, né, gente? E só uma observação sobre a Estéia. Estéia, estudo, é muito importante. Sem o estudo, a gente normalmente não consegue ser uma pessoa na vida. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Não sabe, Estéia? Sabe disso. Mas ela é sincera. Ela é sincera. Ela é. Não gosta de ler a escola, mas só tira notão. É isso aí, gente. Vamos voltar sobre o Bella Tour. Além das novidades que nós já trouxemos para vocês aqui, essa que o Mário está trazendo em altíssima qualidade de primeira mão para vocês, o nosso simulador de surf, tá? Mas ele vai vir da segunda etapa adiante, tá? Não se esqueçam disso. Primeira etapa, a gente vai entregar a estrutura, que está 70% pronto, até dezembro. E nós ainda estamos com poucas cotas do segundo lote, com preço pequenininho, a entrada de R$ 475 e parcelas a partir de R$ 317. Então, não perca. Eu não vou falar mais do perca oportunidade, não, que isso daqui já está virando conversa que todo programa a gente fala. Mas não deixe de garantir a sua cota. De fato, chegando à inauguração, vai ter alteração no valor e vocês vão perder essa grande chance de ter uma cota vitalícia e familiar, que é muito importante. Sim, diga, mano. É verdade. A gente sabe, e você que está acostumado, e você que conhece, hoje um título de um clube, não de parque aquático, de um clube que está em torno de R$ 30 mil. O nosso parque aquático está com preço campeão. E detalhe, tem muita gente pensando assim, vamos deixar para comprar depois. Ledo engano. Porque depois, o título está mais caro, bem mais caro, e vai perder os benefícios. Por exemplo, hoje, se você adquirir uma cota, se você adquirir um título para você, entra você, sua esposa e seus filhos. Papai, mamãe, sogra e sogra. No próximo título, já não vai ter pai e mãe, sogra e sogra. Aí, nesse caso, você vai ter que comprar dois títulos para compor a família e o seu pai. Para levar a família. Justamente. Então, vamos comprar. Nós estamos no segundo lote, finalizando o segundo lote. Vai entrar o terceiro lote, que é mais caro. Então, ligue agora para 3460-0000. Eu já tinha esquecido. E garanta. Na verdade, nós somos empresários de outros parques. A gente tem parque em Brasília, nós temos parque em Belém do Pará. Nós estamos fechando uma parceria em Minas Gerais. Esquece os de lá. Vamos falar do relator. Não, não, não. É o que eu estou te falando. Que a gente vai lá. 3460-0000. Muito bem. Encerra aí, Esté. Bela Torre Acoparque chegou aqui em Pato de Minas. Você, que ainda não garantiu a sua cota, não perca tempo e garanta, porque está muito bom. E você, que ainda não garantiu, corre lá, porque você está perdendo muita coisa legal. Plantão de venda, né, Esté? 3460-0000 é o nosso WhatsApp. Manda agora um WhatsApp para a gente, dizendo que quer conhecer o parque, que um dos nossos corretores vai ter o prazer de atender você lá. Bela Torre Acoparque. Um abraço, Esté. Um abraço, seu marido. Não sobe, não. Não, estamos aqui. Plantão de venda, final de semana, viu? É, plantão de venda, final de semana no parque. Deixa comigo, eu vou falando aí para vocês. Um abraço. Lembrando as pessoas. A polícia de Bonifatos de Minas da Sul, hoje o projeto Chame a Frida, será implementado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Aqui comigo, Danilo. Para falar mais sobre isso, chegando aqui a Natália Percy, que é presidente do Conselho Municipal da Mulher, a escrivã da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher, a Ana Caroline também vem acompanhando aqui para a gente bater um papo sobre a Frida. E aí, Nat? Tudo bem? Tudo. Você some, né? Como é que vai? Tudo bem? Estou de volta, né? É? Está tudo bem com você? Tudo. Essa semana eu estou um pouco revoltado, né? Com o caso, mas estou bem. Mas está todo mundo, né, Nat? Todo mundo revoltado, né, Ana? Todo mundo revoltado com isso, que é fora, por exemplo, o seu trabalho lá na Delegacia da Mulher, você é um ser humano, né? E você abraça a causa da mulher, quando é nesse sentido aí, você abraça a causa da mulher, e quando acontece um fato desse aí, arrepia, né? Sim, a gente até tem uma dificuldade de não se envolver, né, pessoalmente, a gente trabalha de forma mais infarcial possível. Fala um pouquinho mais perto. Para trazer o projeto melhor para a sociedade, né, da forma mais infarcial possível, mas a gente não deixa de se envolver. Não tem jeito, né? Mulheres, poucos filhas. Não, e nós somos seres humanos, seres humanos. Eu, por exemplo, aqui, quando vou dar uma notícia dessa, sabe, não vá imaginar que o que eu falo aqui, ou a minha indignação, ou, sabe, aquele momento que me deixa mais tenso, que não é de verdade, porque é de verdade mesmo. Aí, mas você vê esse tipo de notícia todo dia, mas a gente não pode se acostumar com isso. E o dia que a gente perder o poder, Nath, de se indignar com esse tipo de coisa, a gente pode dar o prefixo e sair do ar, né? Porque tem que se indignar mesmo, né? Concordo, né? E que essa indignação também venha da comunidade, né, para que ela tenha ações também, para que a gente diminua essa realidade e esses números que estão só aumentando. Deixa eu falar um negócio com você, uma curiosidade aqui, Ana. Agora, com todos esses instrumentos que já foram colocados à disposição da mulher, né, e com todas essas campanhas que nós estamos fazendo aí, que os meios de comunicação fazem, as instituições fazem, as empresas fazem, olha, se você vê uma violência doméstica, você denuncia, se você sofreu uma violência doméstica, você denuncia. Tem aparecido mais casos. Isso é porque os casos aumentaram, ou esse fator da mulher ter mais coisas à mão, ter mais instrumentos à mão para pedir socorro, é que influenciaram o aparecimento desses casos, do aumento desses casos, porque eu já não sou tão novinho assim. E eu lembro, desde que eu me entendo por gente, eu lembro de ver homem batendo em mulher, marido é dono da mulher, e etc, etc, etc. A gente tem até um pouco dessa cultura, carrega um pouco dessa cultura também com a gente, porque é impossível você desvencilhar de tudo isso. Mas, com muito mais compreensão, né? Qual que é o fator que foi importante por isso aí? Então, Gui, a gente vem numa crescente desde a pandemia, 2020, Patos não está fugindo da realidade do cenário nacional, houve um aumento de casos de violência doméstica no país todo. Estamos mantendo o mesmo padrão de número de 2023, e a maior parte dessa crescente, a gente dá-se em crédito à divulgação dos projetos de prevenção, né? As vítimas, hoje em dia, têm mais acesso aos meios de comunicação, elas estão mais conscientes dos seus direitos, né? E, obviamente, elas denunciam mais. Quer dizer, o que aumentou, então, foram os casos que apareceram, é isso? Sim, sim. Porque eles sempre existiram aí. Sim, e a nossa sociedade, ela ainda carrega um pouco do patriarcado, né? Apesar da evolução social. E isso é uma cultura que tem que ser mitigada dia a dia, né? Dia a dia. E, para isso, a gente faz os trabalhos de prevenção, como o lançamento da Frida hoje, né? Em parceria com toda a Rede Pats. Natália está aqui, presidente do conselho. Já vamos falar da Frida aí. E isso é importante, mas os números estão crescendo por isso. As vítimas estão procurando mais os órgãos públicos para denunciar. Ô, Nath, a gente, vocês são de outra geração, geração bem mais nova, mas, mesmo assim, vocês ainda presenciaram esse tipo de coisa, né? Na família, na vizinhança, tal, esse tipo de violência, que, não, que lá é mulher do cara, deixa ele, ele se resolve para lá. Não mete a colher. Não mete a colher, não é isso? É. Esse assunto, né, essa temática aí de problema de marido e mulher não se mete a colher, ele já caiu por terra, né? A gente precisa, sim, acolher essas mulheres. E, voltando à questão dos números, a gente acredita muito nesses. Por que esses números estão aumentando? A violência, ela sempre existiu contra a mulher, né? É claro que o agravante, por exemplo, da pandemia, quando ficou reunido, ele vem aumentando mais. Mas, quando a mulher, ela se sente segura, ela está empoderada, ela sabe os direitos dela, então, ela tem acesso a essas informações, não só com essas campanhas que a gente faz, mas com o apoio de vocês, também da imprensa, ela se sente confortável de procurar ajuda, de fazer uma denúncia, então, isso reflete nos números. O que deixa a gente triste é que a gente sabe que esses números ainda são muito subnotificados. Então, ele é só a pontinha, né? Essas são as mulheres que tiveram coragem de procurar ajuda, de denunciar, e que os problemas que vieram à tona, e todos aqueles que ainda não. A própria lei da Maria da Penha, ela é muito recente, né? Só 18 anos, já. E a gente ainda tem que trabalhar... Não era para ser, né? Já era para estar funcionando assim, já era para ser um negócio... Esse ano, ela recebeu, inclusive, um pedido de desculpas, né? Do Barroso, em nome do país, de que o país demorou muitos anos para atendê-la, né? E atender na Maria da Penha, atender as outras mulheres. Mas, então, por ser tão recente, a gente ainda precisa bater muito nessa tecla de que a violência não é só a física, não é só a agressão, não é só a sexual. Então, hoje a gente tem na internet, a gente tem patrimonial, a gente tem a violência moral, a psicológica, que abala muitas mulheres. Eu acho que a psicológica é uma das principais, né? Sim. E uma das... deve aparecer lá para a Ana, lá. É curioso, Gui, é uma das menos denunciadas, né? Porque, infelizmente, a vítima, ela já vem desse ciclo de violência, e, às vezes, ela acha que isso é normal. E ela precisa entender que a violência psicológica também é crime e que ela precisa denunciar. Então, em números, hoje, a violência psicológica tem tido uma maior procura de denúncias, mas ainda está bem abaixo do que precisava realmente ser apurado. Eu vou dar uma opinião aqui. E eu acho que, sabe, eu acho que, assim, se for uma opinião que as pessoas concordem com isso, que vocês, principalmente, eu acho que vocês devem abraçá-la. Eu acho que a gente deve, a cada dia que passa, desmistificar mais isso, sabe? Sim. Mostrar mais a realidade. Como é que a gente faz isso? Com a participação da autoridade. Sim. A autoridade, autoridade no assunto, autoridade policial, autoridade da justiça, autoridade, seja lá de quem for, participar, falar com o povo, abrir para as mulheres. Porque eu acho que quando uma autoridade dessa fala, quando você, Ana, que é escrivã de polícia, da delegacia de mulheres, vem aqui, aparece, fala, eu estou lá, estou lá para te ajudar. Eu acho que isso funciona. E desmistifica um pouco essa coisa de que, sabe, ah, não tem tanto, ah, o homem pratica isso, por isso ou por aquilo, tem que desmistificar essa situação. E para isso tem que falar, usar os meios de comunicação, usar o nosso programa aqui, Nath. E mostra que as instituições estão prontas para acolher essas mulheres, né? Agora não adianta você estar numa causa e não botar a cara para fora, né? É verdade. Tem que fazer o que vocês duas estão fazendo aí. Isso. Botar a cara e falar, olha, nós estamos aqui, estamos com um projeto novo aí, nós vamos falar desse projeto da Frida, né? E está vendo que a Ayanda botou o seu nome lá para não te chamar de Nath. Ah, não, eu gosto de falar Nath. Natália parece que está me dando bronca, Natália. Como é que eu faço? Mas então é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, precisa dessas autoridades. E você que é presidente do Conselho deve convocar essas autoridades para falar mais, para aparecer mais, para instruir mais a mulher. Esse é até um trabalho que a gente está fazendo no Conselho. Eu voltei ao Conselho esse ano, né? Fui aclamada presidente, mas participei dele em outras gestões. A gente teve presidentes muito fortes, a Gislaine, a Kátia, sempre muito atuantes. E esse ano a gente está com esse foco e esse objetivo de publicizar mais mesmo. Por quê? A gente tem acompanhado, a imprensa é o trabalho de vocês. Então vocês notificam os casos, abusos. E quando a gente não tem uma informação para equilibrar com aquilo ali, fica com a sensação de que na cidade essas mulheres estão aderíveis, elas não estão sendo acolhidas. Passou ao largo. Isso. Então a gente precisa notificar sim os casos, mostrar a realidade. Mas em contraponto a gente está contando com vocês, e temos tido esse apoio do que a gente envia de material, que é mostrar que apesar disso a gente tem a Casa da Mulher, a gente tem a Rede Patos, a gente tem o Poder Público, as instituições também da Polícia Militar, a Civil, e todo mundo disponível para tentar amenizar ou resolver de certa forma esse problema. Nesse mês de agosto eu falei duas vezes com a Patrulha de Prevenção, a Violência Doméstica. Eu acho que aquilo ali é extremamente interessante. O trabalho deles é muito bom. E conseguimos ampliar a equipe, agora são duas patrulhas atendendo. Eu acho que a sua delegacia leva isso para lá, precisa de aparecer também para orientar você vir aqui, não sei quem mais pode vir, pode falar, vir aqui nos outros órgãos de comunicação também, para falar porque eu acho que a informação é a nossa arma mais eficaz contra essa situação. Isso mesmo. E por falar nisso, nós vamos dar informação, mas tem a Frida também, né? Tem. Como é que funciona a Frida? Vou pedir a Ana para explicar, porque apesar de estar aqui como apoio, é um aplicativo lançado pela Polícia Civil e que vai nos ajudar muito no acolhimento dessas mulheres mesmo, facilitando que a delegacia chegue até elas, né? Através do que a gente tem na mão o tempo inteiro, que é o telefone. Então, Gui, a Frida, ela é um projeto da Polícia Civil, foi criado na época da pandemia por uma escrivã de carreira, né? Ana Rosa, e o intuito inicial do projeto era esse mesmo, trazer a delegacia até aquelas vítimas que não tinham condições de procurar o serviço pessoalmente. Graças a Deus ele foi sucesso, ganhou vários prêmios e a Polícia Civil resolveu expandir. Hoje são 66 cidades que já estão com a Frida implantada, inclusive Patos de Minas. Hoje foi o lançamento oficial, né? O número já está funcionando, através dele a vítima vai conversar com o assistente virtual e lá ela vai passar por uma triagem, vai receber orientações, vai poder solicitar cópia de medida protetiva, agendar os serviços prestados pela delegacia para que ela possa estar se deslocando até lá e ser atendida, né? E esse aplicativo, igual a Natália falou, está na palma da mão, né? Na verdade, não é um aplicativo, é um chatbot, qualquer pessoa pode utilizar. Todo mundo hoje em dia tem celular, então as vítimas precisam salvar esse número e entrar em contato conosco. Não é um aplicativo, porque quando é um aplicativo você clica no aplicativo. Você baixa, né? Você tem um número para você ligar, né? Você manda mensagem diretamente para a delegacia. A gente até trouxe aqui para facilitar, para divulgar, né? Acredito que depois vocês vão divulgar. Tem na tela, isso. O número é esse, 34984193682. A arte já tem o QR Code que já encaminha para... Está na tela, ali. Para o WhatsApp. Lá a vítima vai ser atendida pela assistente virtual, né? E caso seja necessário um atendimento presencial, tem um servidor que vai estar controlando. No horário comercial é importante frisar, porque a Polícia Civil, a Delegacia funciona no horário comercial, né? Então durante esse horário, em dias úteis, vai ter um servidor que vai estar monitorando o aplicativo para fazer esses agendamentos, né? Prestar um serviço de qualidade para a vítima. Vou te fazer um convite. A gente não combinou, porque se a gente tivesse combinado a gente poderia até fazer hoje. Mas eu vou fazer um convite para você, combina com a Ayandra aí. E, viu, Ayandra, para a Ana fazer essa ligação aqui, de um telefone aqui, a gente mostrando ao vivo e mostrando o som. E ela se passar por uma... Como se ela fosse uma pessoa que quisesse fazer uma denúncia ou pedir um socorro. O passo a passo, né? Mostrar isso no ar, o passo a passo. É muito simples, né? Eu acho que é bacana. Vamos pegar... Dá até para mostrar, não dá por causa do tempo, né? Não, tem o tempo e tem também a questão técnica ali, que a gente precisa de jampear ali. Muito simples. Esse número a gente vai fazer agora uma força-tarefa, né? Agradecer vocês todos que participaram com a gente da imprensa. E a gente vai espalhar esse número também em grupos e em redes sociais. Porque toda mulher deve ter esse número salvo. Eu prometo uma coisa para vocês aqui. Faço um compromisso com você. Eu falo esse número todo dia. Obrigada. Que bom, isso é ótimo. Junto com o QR Code para ajudar o povo a salvar. Faço... Viu, Ayandra? Coloca aí. Vamos falar esse número todo dia. Nós precisamos de ajuda e agradecer também a Rede Patos, que tem nos apoiado em todos os eventos, na divulgação, nesse trabalho de prevenção que a Polícia Civil tem feito em parceria. E é isso. É uma cidade forte, é uma cidade que atua em rede. Sim, claro. Meio de comunicação, órgãos públicos, sociedade civil, terceiro setor. Nós precisamos manter essa parceria para tentar diminuir esses números. Eu falo algumas coisas aqui, só completando o que eu estava dizendo para ela. Eu falo algumas coisas aqui, viu, Ana? Que é o seguinte, a melhor arma que a sociedade pode dar para a polícia, e aí a qualquer uma das polícias, é a informação. Sim. Não precisa de fuzil, revólver, pistola, carro, não precisa, precisa de informação. Se der informação, já é 90% do caminho andado. Isso, sim, com certeza. Então, essa participação, essa interatividade, eu acho que é extremamente eficaz. É bom a gente esclarecer, né? Hoje a gente estava com a doutora Tatiana, com os delegados também, esse chatbot, ele não substitui o atendimento e o trabalho que eles continuam fazendo na delegacia. Mas é uma forma, às vezes, daquela mulher que tem vergonha, que ainda quer uma primeira orientação, que tem dificuldade de se deslocar, ela começa o atendimento ali, ela já vai resolver muita coisa pelo WhatsApp mesmo. E, como ela disse, é um horário comercial, mas lá, se for algum chamado, que a mulher chamar ali no WhatsApp, e for algum caso de emergência, que ela precise de imediato, ela vai ser orientada lá na mensagem, a ligar imediatamente no 190. Isso é muito bom a gente sempre lembrar também, quando for caso, né, de emergência, que está vivenciando, vendo alguém sofrendo algum tipo de violência ou sofrendo essa violência, deve ser ligado de forma imediata no 190. Muito bem. Você que é escrivã, que você que senta os códigos nas pessoas, tem que lembrar o seguinte, gente, violência, violência contra a mulher, tem a situação que depende, que é uma ação condicionada, né, que depende da denúncia da mulher, da representação da mulher, agora tem coisa que não depende dela, basta uma denúncia do vizinho, agressão, lesão corporal, tentativa de homicídio, a polícia vai e toma a providência e prende leva, porque é incondicionado isso aí, isso aí é uma, já tem a representação natural da sociedade, não é isso? Isso, Gui, é importante a gente difundir, né, a necessidade de informações, denúncia, vítima, qualquer pessoa que tem conhecimento de que alguém está sofrendo algum tipo de violência, procura a delegacia, temos os canais que é o 190, tem o 81, temos agora a Frida, que é a mais, né, novidade, então, isso é importante, igual o senhor falou, tem os crimes que não necessitam, né, da representação da vítima. Por isso que é importante, eu falei desses crimes aqui, porque é dessa situação, é importante a participação do vizinho, né? Sim, sim, é a necessidade da gente atuar toda a sociedade, porque a violência doméstica ela é multifatorial, então não é só a responsabilidade da polícia, né, ela é a responsabilidade de toda a sociedade. E eu quero mandar um recado lá pra casa, que é o seguinte, viu, vale tanto pro homem quanto pra mulher, viu, esse negócio de violência doméstica, lá quem sofre de violência doméstica sou eu. É? Se precisar, tá vendo, é o acolhimento de todos. Eu que vou usar essa Frida aí, você vai ver. Então, Gui, é isso, deixar claro que a Polícia Civil, a Delegacia de Mulheres, está de portas abertas pra atender as vítimas, né, cada dia mais a gente tá tentando fazer um trabalho de qualidade que já vinha sendo feito, né, a nossa tendência é buscar mais meios como a Frida, né, inovadores pra facilitar esse atendimento às vítimas, estreitar os laços com a comunidade, que isso é importante, né, e deixar o recado pras vítimas denunciarem, não terem medo, não se calarem, porque o silêncio mata, né? Verdade. E me conta uma coisa aqui, me fala do conselho. Falo. Nosso conselho municipal, né, dos direitos da mulher, a gente debate políticas públicas, nós estamos num movimento agora pra que a gente tenha ações mais efetivas também, trabalhando pra ter um fundo, pra ajudar nessas ações da rede Patos como um todo, mas o conselho, a gente tem basicamente o trabalho lá na Casa da Mulher. A Casa da Mulher é o antigo centro de referência da mulher, funcionou muito tempo aqui no antigo fórum e agora é a Casa da Mulher, que fica na Rua 5 de Maio, a Yandra depois pode até colocar pra gente o telefone e o endereço. E qual que é a diferença, né, dessa Casa da Mulher? A mulher, pra receber um atendimento lá psicológico, pra contar o que tá vivenciando, às vezes ela não sabe nem descrever o tipo de violência, o abus que ela está sofrendo, ela não precisa na Casa da Mulher ter nenhuma medida protetiva, não precisa ter boletim de ocorrência, basta ela ter o interesse e ir procurar na Casa da Mulher um acolhimento mesmo, né. Se não forem as meninas que estão na Casa da Mulher direcionadas pra aquele caso, pra atender, elas vão encaminhar da melhor forma pra que a rede atenda essa vítima. Muito bem, gente. Eu acho que nós estamos caminhando bastante disso a passos largos, pra gente ser uma sociedade melhor em relação a isso, mas todo mundo tem que colaborar, né. Não adianta ter tanto instrumento, delegacia, polícia, a justiça, a Frida, o Conselho, não adianta ter nada disso se não tiver a atitude da sociedade. A primeira coisa que a gente precisa ter é a atitude da sociedade. A sociedade caminhar junto com tudo isso aí e participar, porque se não tiver essa iniciativa da denúncia, da colaboração, do acolhimento, se você sabe que uma vizinha sua sofre de uma vizinha, acolha, sabe, chama essa pessoa, às vezes com seu carinho, com seu apoio, ela vai tomar uma providência e vai evitar o que a Ana falou ali. Uma morte. Isso. Um crime muito mais sério do que isso aí. Sim. E a violência, geralmente, ela sofre uma escalonada, Gui. Geralmente, ela começa com agressões verbais, depois ela passa pra agressões físicas, e esse ciclo precisa ser quebrado, né, por iniciativa da vítima, familiares, pessoas próximas, que têm conhecimento desse tipo de violência que a vítima está sofrendo. Então, é importante essa participação da sociedade. E só complementando, é, a questão das medidas protetivas, é, o descumprimento também precisa ser denunciado, né, porque a medida protetiva é um instrumento muito eficaz pra proteger as vítimas, e a delegacia hoje, ela tá correndo atrás pra que as pessoas sejam responsabilizadas por esse descumprimento. Mas, Caís, a gente também precisa de informações. Eu tenho uma opinião mais dura a respeito disso, viu, Ana? Eu acho que é preciso de você, que você que é eleitor nesse país, começa a cobrar isso dos políticos, principalmente de deputado e senador, quando vier te pedir voto, né, porque essa é uma questão muito séria. Essa medida protetiva aí, se não cumprir babau, né, tem gente, matou, matou, mas tinha uma medida protetiva lá. Tem que penalizar quem quebra uma medida protetiva dessa, com pena rigorosa, com pena forte mesmo. Você quebrou a medida protetiva, vai preso, né, e vai pená-la na cadeia, porque, sabe, se a gente não tiver isso, a gente vai continuar vendo gente tomando essa, com essa medida protetiva aí, ó, você não pode chegar a 500 metros, ele vai lá e atira e mata. E depois um crime supre o outro, você sabe disso. É um crime, o descumprimento em si é um crime muito grave, né, os autores se pegam em flagrante, não possuem fiança, né, a pena é um pouco alta, mas fica aí a sugestão do senhor sobre a questão do endurecimento da pena, né, e a vítima precisa denunciar, né. Sim, claro. Então, pra gente conseguir investigar, é um crime que não depende da representação da vítima, né, e a gente já tá tendo uma evolução nessa punição dos transgressores, né, que não tem cumprido essa medida, e é um crime muito sério, né, e nós estamos investigando, estamos correndo atrás pra responsabilizar esses autores. Ô, Ana, obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. O programa tá inteiramente à disposição, viu? Obrigada, eu que agradeço. Precisou, vamos fazer essa ligação aí, vamos marcar com a Eandra lá, a gente marca aqui, pode ser a semana que vem, porque hoje já é quinta-feira, pode ser a semana que vem, viu, Nath? A gente fazer uma, encenar como é que é isso. Simulação. Vamos fazer uma simulação. Sim. E como isso funciona. Combinado? Combinado. Então tá bom, um abraço pra você. Obrigada, Gui. Obrigado, viu, Nath? Gostei de sua gravata é agosto lilás. Não é agosto lilás? Reforçando o tema. Tá na paleta, viu? Tá no padrão, então não vai. O Gui, só deixar um recadinho, que a gente fala muito, e quem se interessa muito em ouvir e saber, né, sobre as violências e tudo que a gente vem falando são as mulheres, mas a gente precisa que mais homens também se interessem pelo assunto, porque quando a gente fala que a sociedade como um todo, é, se a gente educar também esses homens, a gente vai quebrar um pouco desse patriarcado e conseguir, né, avanços. É isso aí, meu. Um abraço pra vocês. Obrigado, viu? Muito bem, hora de falar pra você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração. Através de um atendimento que é referência, contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. HNSF. Apaixonados pela vida. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000. HNSF. Apaixonados pela vida. Dois homens foram presos ontem e fugiram ontem à tarde de dentro de uma viatura. Dois presos, né? Já estavam presos, estavam numa viatura do grupo de escolta tático prisional que pertence ao sistema prisional. E essa fuga aconteceu na via expressa na chegada de Belo Horizonte. Em contagem ainda, chegando em Belo Horizonte, ali na região metropolitana. Os dois foram localizados pouco tempo depois. Acharam que ia... Cerraram aquela tela lá e acharam que ia ficar bem bom, né? Deu não. Põe na tela. Um caminhoneiro que estava atrás da viatura gravou com o celular o momento da fuga de um dos suspeitos. Logo após a fuga, Gabriel Brenner Silva foi recapturado. A polícia foi acionada e iniciou as buscas pelo outro detento. No fim da tarde, Jean Bruno da Silva Oliveira, de 27 anos, foi localizado em uma casa no bairro Petrolândia, em contagem, nas proximidades da via expressa. Ele havia furtado o uniforme de uma empresa para tentar confundir os policiais e já não usava o uniforme de presidiário. Ele tem passagens criminais por homicídio e furto. Os criminosos haviam saído da penitenciária de Três Corações e estavam sendo levados para a penitenciária público-privada de Ribeirão das Neves. De acordo com os policiais penais que estavam no veículo, os criminosos teriam usado algema de pé para serrar a grade de metal da viatura. Depois, eles retiraram o vidro de proteção e conseguiram abrir a porta traseira. E acharam que estava tudo certo, né? Parou naquele movimento ali da chegada a Belo Horizonte, né? O carro parou naquele movimento todo ali, naquele trânsito todo, estava na via expressa, que é aquela via secundária, né? Do lado da pista central. E aí eles resolveram, agora é que vai dar para fugir e picar a mula. Só que não deu certo. Foram recapturados, estão presos e ainda vão pagar por mais essa aí. Hora de falar para você da rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis. O que era bom, ficou ainda melhor. O posto Água Limpa está de cara nova e agora é bandeira Rio Branco. E atenção, porque para quem abastecer no posto Água Limpa, no dia 28 de setembro tem sorteio de uma Alexa. Para concorrer, basta abastecer o seu veículo lá no posto, preencher o cupom de participação e depositar este cupom na urna. E pronto! Você já está concorrendo, viu? Posto Água Limpa, na Major Gote 112, no centro. Posto Quem, na Ponto Chique 224. E o posto Terra Nova, na Avenida JK, número 700, entrada do bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova, Rede Queiroz de Melo, antiga, Rede Terra Nova. Agora, Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Um bitrem tombou ontem à tarde na BR-365, em Guimarães. O condutor ficou ferido. Mostra aí, na tela. O veículo que estava carregado com soja, seguia pela rodovia no sentido Patos de Minas, para patrocínio, quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou e parou com as rodas para cima, próximo à ponte da comunidade de São João da Serra Negra e segundo o corpo de bombeiros, em um local de difícil acesso. O motorista, de 50 anos, ficou preso dentro da cabine e foi necessário o desencarceramento dele. A vítima estava consciente e orientada, sentia muita dor e apresentava fraturas. Ela foi conduzida ao Hospital Regional pelo SAMU. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. Você já experimentou a manteiga Copatus? Feita com o mais puro creme de leite, a manteiga Copatus é sinônimo de qualidade e sabor irresistível. Sua textura cremosa e sabor inigualável fazem toda a diferença. Seja no café da manhã, no lanche ou na culinária, a manteiga Copatus transforma qualquer receita em uma experiência única. Copatus, tradição e qualidade desde 1957. Experimente, sinta a diferença. Sem previsão de chuva, os incêndios continuam ocorrendo. E a Polícia Militar Rodoviária orienta como agir em caso de fumaça na rodovia. Gente, esse é um problema sério, preste atenção aí. Porque às vezes a gente está viajando, você depara com um incêndio na beira da estrada, um fumacê dos diabos, né? E você fica sem saber o que fazer, na indecisão. Eu fico parado aqui, pode vir um carro e bater na minha traseira. Se eu seguir, posso bater de frente, porque não tem nenhuma visibilidade. Fala com você a polícia. Põe na tela. A Polícia Militar Rodoviária está aqui na MGC 354-KM-160, no município de Presidente Olegário, atuando na segurança viária e na preservação da vida. Condutor, ao visualizar queimadas e fumaça à sua frente, mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. A tensão deve ser redobrada quanto animais silvestres, atravessando a pista, fugindo das queimadas. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Minaciclo, benefícios e o carrinho da economia. Minaciclo trouxe a segunda edição do carrinho da economia Minaciclo, no seu aniversário, sorteando oito clientes, levando essa comemoração e economia para eles. Hoje nós vamos acompanhar a Terezinha, uma das clientes sorteadas para participar do carrinho da economia. Ela é de Barjão de Minas, mas precisou realizar as suas compras aqui em Patos de Minas e em um grande parceiro da Minaciclo. Mostra aí, põe na tela. A Minaciclo está comemorando oito anos de história e a gente está aqui para mais uma corrida do carrinho da economia. Hoje eu estou aqui com a dona Terezinha, que é uma cliente de Barjão de Minas. Ela deu um pulinho até aqui para estar participando com a gente dessa corrida do carrinho da economia, né, dona Terezinha? Dona Terezinha está há mais de vinte anos no Grupo Bom Pastor. Acompanhou toda a trajetória da Minaciclo em Barjão de Minas e hoje escolheu seu genro herpulau para correr por ela no carrinho da economia. E agora vai ter a oportunidade de levar até oitocentos reais em pontos para casa. Isso, é verdade. Muita alegria na vida. Está feliz? Estou muito feliz. A Minaciclo é uma empresa que a senhora indica para os seus familiares e para os seus amigos? Sim, sim. Direto eu sempre falo que tem que ir para a Minaciclo. Essa foi a primeira parte da participação da dona Terezinha. Amanhã nós vamos descobrir o valor total das suas compras e se o genro conseguiu pegar todos os itens da lista. Minaciclo benefícios, oito anos de um ciclo infinito de cuidados. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Você aí que manda mensagem. Fala comigo aqui na tela da televisão. Maria Lúcia. Boa tarde, Gui. Mande um abraço para a minha comadre Jéssica. Aqui no residencial Monjolo. Jéssica, um abraço para você. A Kerlin. Gui, boa tarde. Manda um abraço para a minha mãe Cleusa e os meus filhos Isaac Camille. Parabéns pelo programa. Obrigado, Kerlin. Um abraço também para você. A Cidinha. Patos de Minas está muito violento. Assassinatos ocorrendo diariamente. O negócio aqui está feio, Cidinha. Temos que rezar também, né? Vamos rezar porque senão não é na conta, não. A Valéria Aparecida. Perdão. A Valéria Aparecida. Que Jesus abençoe o dia de todos vocês, Gui. Amém, Valéria. O seu também, viu? A Juvelina. A Elza. Boa tarde, Gui. Hoje você está elegantíssimo. Abraços. Obrigado, Elza. Um abraço. A Juvelina Nunes. Boa tarde, Gui. Com lei não se brinca, pois você só tem a perder. Nossos policiais não brincam em serviço. Parabéns a todos eles. Está aí, Juvelina. Obrigado pela sua participação. A Cleusa Maria. Gui, manda um abraço para o meu marido, Almerindo. E para toda a minha família. Está mandado um abraço, Cleusa. Obrigado pela participação. Cândida Camargo. Gui, boa tarde. Gostaria de parabenizar minha amiga Ana Maria pelo seu aniversário. Parabéns, Ana Maria. Muita felicidade, hein? Maria Eduvirges. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe, Laurinda. Dona Laurinda, um abraço para a senhora. E para você que está aí mandando a sua mensagem, né? Pode continuar mandando a sua mensagem. Você que não mandou ainda a sua, mande a sua para cá. Participe comigo aqui. 999-4745-15. Você manda aqui a sua mensagem, a gente vem para cá para bater papo com você. Tá bom? E aqui eu dou um recado especial. Você sabia que a volta às aulas é o momento perfeito para cuidar da saúde da família? É isso. Isso inclui atualizar o cartão de vacinas. Manter as vacinas em dia é fundamental para prevenir várias doenças e garantir um ambiente escolar mais seguro para todos. Ainda mais agora que o Brasil está enfrentando surtos de sarampo e coqueluche, viu? A clínica de vacinas Unilab tem um espaço confortável e preparado para atender crianças, adultos e idosos. A equipe está pronta para cuidar de você com atendimento humanizado, espaço kids e uma tecnologia especial que ajuda os pequenos a não sentirem dor na hora de tomar a vacina. Então, para ficar ainda melhor, durante o mês de agosto, o Unilab está oferecendo 15% de desconto em vacinas da gripe tetraviral, sarampo, cachumba, rubeula, varicela e o DTPA VIP, que é difiteria, tétano, coqueluche e poliomielite. E febre e amarela também tem a vacina, viu? Aproveite o período de volta às aulas para visitar a clínica de vacinas Unilab na Padre Almir 309, no Sobradinho. Garanta a proteção da sua família com a gente. Clínica de vacinas Unilab, sua dose de prevenção e cuidado para um ano letivo seguro e saudável. Olha, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi deflagrada ontem em Monte Carmelo. Os alvos são suspeitos de envolvimento em dois homicídios ocorridos na cidade nos últimos dias. Põe na tela. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão. Durante o cumprimento de um dos mandados em uma residência no bairro Vila Nova, ocorreu um confronto armado entre policiais militares e um homem de 23 anos. O indivíduo estava de posse de um revólver calibre .32 e atirou na direção dos militares que revidaram. O autor foi alvejado e socorrido até o pronto-socorro municipal, porém morreu na unidade de saúde. Ao todo foram presas quatro pessoas, sendo uma mulher de 32 anos e três homens de 25, 26 e 34 anos. Foi apreendida uma pistola calibre .380, um revólver calibre .32, 14 munições calibre .380, quatro munições calibre .22, cinco munições calibre .32, dois estojos deflagrados calibre .32, duas porções de maconha, um pino de cocaína, um notebook e diversos celulares. Vem aqui comigo, quero falar para você dos supermercados BH . Pessoal, eu tenho uma pergunta aí para vocês. Você que está me assistindo aí, sabia que o BH, além das lojas de varejo, também tem loja de atacado? Se você nunca viu de perto uma unidade dessas, o meu conselho é procurar a loja mais perto e aproveitar, viu? Principalmente você aí que tem um comércio na sua cidade. Já pensou em levar a variedade, a qualidade e o preço baixo do BH para o seu negócio? Pois é, as lojas de atacado do BH oferecem a mesma qualidade, variedade e preço justo das demais lojas da rede. Aí é sucesso na certa. Aqui em Patos de Minas, são duas lojas bem pertinho de você. São lojas abastecidas com a qualidade e variedade e o melhor preço que só o BH tem. Corra para o BH mais perto e economize. BH, atacado e varejo, economia para todos. Polícia de Monte Carmelo recuperou nesta semana gado furtado na zona rural. Põe na tela. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão. Durante o cumprimento de um dos mandados em uma residência no bairro Vila Nova, ocorreu um confronto armado entre policiais militares e um homem de 23 anos. O indivíduo estava de posse de um revólver calibre .32 e atirou na direção dos militares que revidaram. O autor foi alvejado e socorrido até o pronto-socorro municipal, porém morreu na unidade de saúde. Ao todo foram presas quatro pessoas, sendo uma mulher de 32 anos e três homens de 25, 26 e 34 anos. Foi apreendida uma pistola calibre .380, um revólver calibre .32, 14 munições calibre .380, quatro munições calibre .22, cinco munições calibre .32, dois estojos deflagrados calibre .32, duas porções de maconha, um pino de cocaína, um notebook e diversos celulares. Deixa eu falar para você aqui na câmera 1, o meu amigo Danilo. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa, com apenas um clique. Isso mesmo! A Farmácia Nacional, na palma da sua mão, com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e bem-estar, a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo, baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional, se faz bem, no aplicativo da Farmácia Nacional também tem. A Polícia Militar de Patrocínio recuperou nesta semana um caminhão que havia sido roubado na BR-153. Conta a história aí. 3, 2, 1. O crime aconteceu próximo ao trevo de Frutal no último domingo. A Polícia Militar recebeu informações de que o caminhão roubado estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis no bairro São Benedito, em patrocínio. Motorista do caminhão, no momento da abordagem, um homem de 26 anos, natural de São Paulo, confessou que participou do roubo e ficou acordado que ele deslocaria com o caminhão para patrocínio, onde aguardaria instruções. Com ele, nada de ilícito foi encontrado e a carga de pneu subtraída não foi localizada no caminhão, que estava com o bloqueador de sinal. Após troca de informações com os militares do 53º Batalhão de Polícia Militar, os policiais deslocaram até as coordenadas geográficas levantadas na zona rural de Indianópolis e constataram que no galpão estava a carga de pneus levada. O responsável pela propriedade, um homem de 62 anos, afirmou que receberia a quantia de 3 mil reais para ficar vigiando a carga. Ele foi preso e encaminhado para a cidade de Araguari para demais providências. Indianópolis é área da delegacia lá de Araguari. Agora, o detalhe é o seguinte. Roubaram esse caminhão carregado de pneu na 153. A 153 é uma rodovia das mais movimentadas no Brasil. E ela corta o Triângulo Mineiro no oeste do Triângulo Mineiro, entra por fronteira e vai até Itumbiara, dentro do Triângulo Mineiro, a 153. E eles roubaram esse caminhão lá, tomaram de assalto esse caminhão, vieram para o lado de cá, passaram lá em Indianópolis, deixaram a carga para livrar a cara, né? E chegaram até patrocínio. E ali parou em patrocínio para esperar o acerto final desta situação. A polícia vai para o caminhoneiro, pegou o caminhoneiro, o caminhão, pegou a carga que tinha sido roubada, né? E recuperou tudo e prendeu esse caminhoneiro aí. Deve prender mais gente, né? Porque aí todo mundo vai abrindo o bico, né? Quem é que te contratou? Fulano, vai lá, prende e tal. A polícia segue fazendo esse trabalho aí em relação a essa ação aí, né? Mas essa aí a polícia também foi rápida, né? Olha, chegou a hora de colocar a sua carreira em primeiro lugar. Faça uma pós-graduação no Unipam, instituição que é nota 5, nota máxima no MEC. São mais de 100 cursos nas modalidades presencial e EAD nas seguintes áreas. Agro-veterinária, arquitetura, educação, engenharia, gestão, jurídica, saúde e tecnologia. Um deles com certeza é perfeito para você. Então, tá esperando o quê para aproveitar essa oportunidade? Matricule-se já. Mensalidades a partir de R$ 232,00 apenas. Consulte as condições em pós.unipam.edu.br. Pós-graduação Unipam, você especialista. Unipam, educação que transforma. Nove em cada dez golpes financeiros são aplicados pelo celular. É o que aponta relatório divulgado nesta semana. Na maioria dos crimes, o bandido manipula a vítima conseguindo acesso a senhas ou códigos de segurança. Vamos ver? Só nos últimos 12 meses, mais de 40 milhões de pessoas foram prejudicadas com este tipo de crime. Os dados são da pesquisa Tendências de Fraudes Bancárias Digitais no Brasil em 2024. O levantamento mostra que 82% dos golpes ocorrem no horário comercial entre 9 e 5 horas da tarde. O mais comum é o da falsa central de bancos. O estudo da pesquisa conclui que o PIX é o método mais utilizado pelos golpistas. Clínica Odontológica Medic Mais. Recado para você. Põe na tela. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Hoje eu estou aqui atendendo o Gui Boaventura, que veio planejar todo o seu tratamento. Você já sabe que a Medic Mais é a referência em implantes dentários aqui em Pato de Minas. Não fique mais com essa dentadura e com esse root que está te machucando. Se você precisa de um implante ou de uma prótese fixa, a Medic Mais é a mais moderna clínica de Pato de Minas e região. E a equipe do Dr. Thiago Alves está aqui te esperando e você já conhece. Eu, Gui Boaventura, só faço meu tratamento aqui. E você? Agende agora, porque na Medic Mais eu confio e te indico. Olha, após o alistamento no Serviço Militar, que se encerrou no dia 30 de junho, os alistados se apresentaram ao tiro de guerra para a fase de avaliação médica. Mostra aí. Os jovens nascidos em 2006, que se alistaram no Serviço Militar, se apresentaram ao tiro de guerra de Pato de Minas, para a segunda fase do processo, como explica o subtenente Carreira. Após o alistamento, ele parte para a segunda fase, que é essa que nós estamos vivenciando agora. Que é, basicamente, uma inspeção de saúde e apresentação de documentos. Depois dessa fase, no ano que vem, eles irão participar da terceira fase, que é uma seleção complementar. Que se resume, basicamente, numa entrevista, como se fosse uma entrevista de emprego. Daí, a próxima será a quarta fase, que vai decidir se o jovem vai cumprir o serviço militar obrigatório, se ele vai servir ou se ele será dispensado. Rafael Moreira é um dos jovens que se apresentaram para a segunda fase do alistamento. Rafael vê esta etapa da vida como uma oportunidade de amadurecimento. É um momento muito importante, né? É um momento em que a gente está amadurecendo, né? Tendo mais responsabilidade com as coisas. Então, acho que esse é um momento em que a gente tem essa oportunidade de estar crescendo, amadurecendo. E, com certeza, é um momento muito importante. Matheus Caixeta não deseja se voluntariar, mas enxerga o alistamento como um ato de patriotismo. Eu acho extremamente importante você fazer o alistamento. Por mais que eu não queira me voluntariar, eu acredito que é uma forma que a gente possa demonstrar um certo patriotismo para o nosso país. E também é uma forma de, basicamente, pelo menos para nós jovens, a gente demonstrar esse amor que a gente sente pelo nosso país. Quando o alistamento não é feito dentro do prazo, há uma multa para que a situação militar seja regularizada. Enquanto não ocorrer a regularização, o jovem fica impedido de acessar determinados serviços públicos. Sem a consolidação desses processos, ele ficará impedido de retirar diversos documentos. CPF, título de eleitor, passaporte, até mesmo diplomas de universidade. O subtenente ainda ressalta a relevância do serviço militar para a vida destes jovens. Além, é claro, do jovem cumprir com a lei, com as suas obrigações para estar em dia na sua situação militar, é importante ele registrar esse momento para a vida, porque isso aí vai perpetuar em todas as próximas etapas que ele vai participar ao longo da sua vida pessoal. A seleção será feita até o dia 6 de setembro, das 7 às 17 horas. Deixe de ser cliente e seja sócio. No Cicobi Credipatos você conta com os mesmos serviços de um banco, porém com as vantagens do cooperativismo. Seja no campo, na cidade ou em qualquer lugar. O Cicobi Credipatos é associado a você. Solidez, credibilidade, justiça financeira e um atendimento especial. Quem compara, escolhe o melhor. Saia do banco. Vá para o Cicobi Credipatos. Abra já a sua conta. Abra hoje mesmo, Cicobi Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. O concurso da Polícia Militar está com edital publicado e com inscrições próximas do fim. São 3.102 vagas para o curso de formação de soldados com uma remuneração inicial de 4.320 reais. Põe na tela. Nós convidamos a tenente Nancy para dar mais informações sobre esse edital que já está disponível aí para você. Tenente, eu acho importante nós começarmos falando sobre quais vagas estarão disponíveis nesse edital, né? Sim, o edital está aberto. O concurso público é para admissão ao cargo de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Lembrando que as inscrições encerram agora no dia 1º de setembro, né? Ou seja, domingo é o último dia para as pessoas se inscreverem. Nós temos mais de 3.000 vagas abertas e dessas vagas, 42 são aqui para a 10ª Região, sediada em Patos de Minas. Para o ingresso aí no quadro de praças da Polícia Militar, a pessoa precisa ter nível superior de escolaridade, entre 18 e 30 anos, ser brasileiro, né? Brasileiro nato, ter carteira nacional de habilitação no mínimo, categoria B. Então, todos esses requisitos e demais outros que são exigidos aí para o ingresso no quadro de praças estão no edital que a pessoa consulta pela internet. A prova física da Polícia Militar, ou seja, o teste de capacitação física, ele passou por algumas alterações. No site, a pessoa encontra um vídeo explicativo de como que funciona hoje esse teste físico, porque o teste agora ele visa simular, né, o mais próximo possível do que é exigido no atendimento de ocorrências policiais. Transposição de obstáculos, por exemplo. O curso de formação começa em 2025. Nós teremos agora ainda, estamos na fase de inscrições, né, como eu disse, dia 1º de setembro agora é o último dia para as pessoas fazerem a inscrição. Lembro que são 42 vagas. O processo seletivo inicia-se agora com essa primeira fase, que é a prova objetiva, e o curso efetivamente começa em 2025. O soldado de segunda classe, ou seja, aquele militar que inicia o curso após aprovado em todas as fases do concurso e foi selecionado e vai iniciar o curso na graduação de soldado de segunda classe, que é a graduação do aluno, né, após o curso ele é promovido a graduação de soldado de primeira classe. Mas para o aluno no soldado de segunda classe, o salário inicial é de R$ 4.380,00, além de abono-fardamento, assistência médica, odontológica e psicológica. Muito bem! Obrigado pelo carinho da sua audiência, por hoje é só. Mas amanhã tem mais e amanhã a gente começa mais cedo, viu? Amanhã, às 11h30 da manhã, eu já estarei aqui esperando por você para mais um programa Gui Boaventura. Amanhã inicia-se o período do programa eleitoral gratuito e com esse programa, ele começa a 1h da tarde nessa parte da manhã e às 8h30 da noite na parte da noite. E então o nosso programa vai começar um pouquinho mais cedo. A gente começa às 11h30 e vai com você até a 1h. Combinado, então? Amanhã eu te espero, então, 11h30 da manhã aqui para mais um programa Gui Boaventura. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá! Até a próxima, Gui!